A OAB alerta contra falsos advogados atuando em governador Valadares. Os golpistas, gente, se aproveitam da maior tragédia socioambiental do país para tirar vantagens indevidas em ações contra a Samarco. Cerca de 15 mil pessoas da região de Valadares já entraram na justiça contra a Samarco. São moradores que cobram os prejuízos causados pelo rompimento da barragem, que contaminou o Rio Doce e deixou a população sem água potável. Nós temos históricos de várias pessoas que sequer são advogados, que utilizam nomes de advogados para poder fazer essa contratação, pegar procuração e ajuizar ações em nome de advogados, sem sequer ser advogados, falsificando, inclusive, assinaturas. A pessoa frequenta a faculdade, forma, ela adquire a colação de grau como bacharel em direito. Para ela ser advogada, ela tem que passar no exame de ordem, que é aplicado pela OAB, e aí sim ela adquire o seu registro. Então, uma pessoa que simplesmente forma, ela não tem o direito de exercer a profissão de advogado. Acaba que a classe acaba levando a adjetivação de desonesta e o que não acontece. Nós temos excelentes profissionais do governo do Valadares, graças a Deus aqui nós temos pouquíssimos problemas com o conselho de ética, mas o problema é que essa população pode ser lesada por um estelionatário que vem a governar do Valadares e recolha dinheiro dessas pessoas e sequer ajuize as ações. O Estatuto da OAB prevê restrições para a publicidade do trabalho dos advogados. Segundo o presidente do conselho de ética, a captação de clientes é proibida. O advogado que for denunciado responderá processo e pode até ter seu registro cassado. Existem panfletos que eles distribuem, distribuem a porta da igreja, distribuem no cartão, tudo isso é proibido. A partir desse momento já pode começar a desconfiar. 9. 10.